Música Música Assim como o arremesso que tem um alvo, cada um tem um objetivo. Ela tem dado saltos assim, fantásticos na vida dela. Tem vencido os limites e tem conquistado coisas que nós jamais achávamos que ela seria capaz de conquistar. Numa outra quadra, o espaço dos conquistadores. E sobre cadeiras de rodas, avançam para a vitória. Música Para falar de superação e de conquista, está no ar o Inclusão em Foco. Música Para cada jogo, dois competidores. Cada um com seis bolas, nas cores azul e vermelha. O alvo está na bola branca. A bosta existe em quatro classes, que a gente chama. A classe funcional, dependendo da classe funcional do atleta, que ele agrupa, tenta agrupar os deficientes o mais próximo possível da sua limitação. Para não ficar tão injusto, um atleta que tem uma condição funcional melhor do que a outra, ficar na mesma classe. Então a bosta se divide em quatro classes, que é a BC1, BC2, BC3 e BC4. A BC1 é o atleta paralisado cerebral mais comprometido. A BC2 já tem um comprometimento menor. O BC3 surgiu depois para os atletas com maior nível de severidade na sua deficiência, que eles jogam com a calha. E depois surgiu a classe BC4, que é para outras deficiências que não são de origem cerebral. Música A bosta é o seguinte, é um jogo muito simples. Eles são seis bolas azuis, seis bolas vermelhas e uma bola alvo branca. Ela é jogada em uma quadra de seis metros por doze. E o objetivo do jogo é jogar mais bolas perto da bola alvo, que é a bola branca. O atleta que conseguir jogar mais perto da bola branca, ele vai somando um ponto. Ela se divide em quatro parciais e aí vai somando os pontos da parcial. No fim da quarta parcial, quem tiver mais pontos, vence o jogo. A bocha parece um esporte simples, mas na realidade exige um bom nível de técnica. Aqui na Paraíba, a modalidade adaptada para pessoas com paralisia cerebral tem revelado verdadeiros campeões, exemplos de superação e de inclusão. Ruth, de 24 anos, é um dos exemplos. A paralisia cerebral não foi capaz de tirar força para brilhar nesse esporte. O pai dela é um parceiro em cada vitória. Eu sou o auxiliar dela, eu sou o calheiro. Ela não entra na quadra sem a minha pessoa. No entanto, eu não vejo o jogo. Eu vejo o jogo com os olhos de Ruth, com os gestos dela. Como ela não fala, ela tem uma comunicação alternativa. Então, ela é quem me dá os comandos. Eu não posso falar nada, verbalizar nada. Ela é quem disse que eu devo levar a calha para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo. Onde eu devo colocar a bola. Então, o mérito é todo dela. Eu só participo junto com ela. Antes de conhecer a Bosch, a Ruth estava depressiva. Com a dificuldade muito grande com relação aos estudos. Estava iniciando o ensino médio, 16 anos de idade. Mas, quando conheceu a Bosch, isso trouxe... Deu um salto qualitativo muito bom à vida dela. Ela saiu da depressão. Ela percebeu que podia avançar mais na vida, sair dos limites em que estava e poder competir. Eu não acreditava nisso quando o Gilmar, o técnico dela, me falou sobre a Bosch. No entanto, quando ela viu a Bosch, se apaixonou e hoje ela está extremamente envolvida. A Bosch é mais importante para ela do que até mesmo o estudo ou qualquer outra coisa na vida. Uma vez, tem uma competição em São Paulo e a competição foi justamente no dia do Enem. Ela fez uma opção pela Bosch do que o Enem. E isso tem sido muito bom para a vida dela e ela tem dado saltos assim fantásticos na vida dela. Tem vencido os limites e tem conquistado coisas que nós jamais achávamos que ela seria capaz de conquistar. Ela também está na faculdade. Hoje ela já está no terceiro ano de administração, o que tem levado a gente a tirar o chapéu para ela porque ela tem se superado. Hoje ela já está na frente cerca de 90% dos brasileiros na fase escolar por estar na universidade com toda a deficiência dela, com todo o limite. Ruti não escreve uma letra, toda a comunicação dela é através de uma prancha com o alfabeto. Quando tem que fazer uma prova, normalmente é objetiva, quando é uma prova de cálculo nessa prancha. Ela tem os números, tem os símbolos e consegue fazer tudo, logicamente, com alguém auxiliando. Isso tem sido assim fantástico. Nós só estamos ao lado. Ela é quem vai e faz por ela mesma, porque graças a Deus, apesar de todo o limite físico, de toda a deficiência, o seu cognitivo é preservado. Ela é muito consciente, muito inteligente e quem chega perto de Ruti consegue perceber isso. Esse é um esporte que ajuda e inclui essas pessoas? Com certeza. A bocha em si é o esporte que mais inclui a pessoa com deficiência, porque ele trabalha exatamente com o deficiente severo, aquele que não poderia fazer nenhum outro esporte. E na bocha ele encontra um lugar que ele possa praticar a atividade física. E o Brasil é uma das potências da bocha mundial. E muitos desses atletas aí estavam em cima de uma cama, só saiam da cama para ir para o médico, para o fisioterapeuta. E hoje são atletas de alto rendimento. Viajam o Brasil todinho e alguns até fora do Brasil, praticando esporte e vivendo do esporte. Muitos têm bolsa atleta e patrocínio e vivem do esporte. São atletas profissionais. Que títulos eles colecionam aqui? A gente, como equipe, a gente já é bicampeão do Nordeste. Nos últimos seis campeonatos, nós fomos duas vezes campeão, três vezes vice. Temos títulos nacionais também. Temos a Ruti e o Demetra, que foram o terceiro no brasileiro. Temos a Itamara, que foi campeã pan-americana de menores, sub-21, na Argentina, em 2013. Então temos alguns bons nomes aí no cenário nacional. Depois do intervalo, a velocidade na cadeira de rodas. E os títulos conquistados no basquete. É daqui a um minuto. É daqui a um minuto.